Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje você vai aprender a investir em fundos imobiliários. Qual aplicativo que nós vamos utilizar aqui? Eu estou utilizando o Nu Invest. Então se você está procurando alguma corretora, fica à vontade. Eu estou utilizando a Nu Invest aqui, que é da Nubank, beleza? Entra aí, cadastra sua conta, ativa ela certinho, entra no aplicativo. Vamos clicar nessa opção Investir aqui e vamos rolar até Fundos Imobiliários. Para você investir também, a primeira você vai colocar na busca aqui, MXRF11. Então a primeira que nós vamos utilizar é essa aqui. Está R$9,61 cada cota dela, vamos comprar e vamos aceitar os termos aqui. Aí você seleciona quantas cotas você quer. Para essa daqui vamos colocar 10 cotas, vai dar R$96. Cada cota deve estar a 0,13, alguma coisa assim. Dá uma olhadinha depois, eu vou deixar o link na descrição para você pesquisar os valores do último rendimento. O último rendimento dessa cota estava 0,11. Então vamos lá comprar. Aqui você vai colocar a senha eletrônica, colocou a sua senha, clique em Continuar. Quase lá, sua ordem foi enviada. Enviaremos sua ordem, você pode acompanhar os detalhes. Ver pedidos, executada, certo? Aí você já comprou a cota do fundo imobiliário do código que você escolheu aí. Verificar outros fundos se você quiser. VGHF1, VGHF1. Você pode comprar aqui, está R$9,99. Vamos comprar aqui também, 10 cotas. Beleza? Compramos duas cotas. Essa última aqui foi rejeitada. Mas então você viu como que você faz para comprar os fundos imobiliários aí, pessoal. Fechou? Um abraço, tchau.